Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance-MZ. A Liga Moçambicana de Futebol já está a pensar nas datas de realização do Moçambola em função da extensão do estado de emergência. Quem nos deu essas novas datas foi o presidente da Liga Ananias Coana em conversa com o programa Bate-Papo Lance-MZ. Vamos acompanhar. Com a extensão do estado de emergência, a Liga Moçambicana de Futebol projeta datas do Moçambola que poderá acontecer a partir de finais de setembro ou início de outubro até junho ou julho de 2021, caso ocorra a mudança da época ou então a Liga Moçambicana de Futebol projeta solicitar à FMF a extensão da época 2020. Estes cenários foram apresentados por Ananias Coana em entrevista concedida em direto via Skype ao programa Bate-Papo Lance-MZ. Em agosto, o final de estudo iniciaram em agosto e iam terminar no mês de maio. Nós precisamos de 26 semanas para o nosso deputado nacional. Agora, olhando para este cenário, achamos que é um cenário ótimo. Oxalá que, efetivamente, antes de junho, possamos tomar as nossas habilidades. Tudo depende do nosso comportamento, obviamente. Então, estaríamos aqui encaixados naquilo que são as nossas habilidades, poderíamos fazer o contrário. Podemos dividir este cenário ótimo em dois. O primeiro tem a ver com a alteração da época descontributiva. E, se a época descontributiva não entrar, a Liga iria solicitar o alargamento da decontributiva, do modo que possamos celebrar o nosso deputado nacional. Em seis semanas, o deputado nacional, repartar em dois. Portanto, este é o primeiro cenário. Nós já achamos que... Essas condições dos prevenidos, vamos ter que caber. Mas é que pensar também, para ficarmos prevenidos, de um prevenido, se o que deverá acontecer, na situação em que nós não possamos começar a prevenida. E de agosto, significa que termos esse tempo, ou em outubro. Aí fica o cenário pessimista, do ponto de vista da análise, em termos do próprio calendário, como o calendário proprietário de Câmara. E, como disse, precisamos de 26 semanas para o nosso deputado nacional. Dentro dessas 26 semanas, que é o campeonato de entembro, ou meados de setembro, outubro, temos jogos da seleção nacional. Temos o Cane, em princípio vai ser em janeiro. O que significa que este ano, pelo menos em janeiro, teríamos, se calhar, uma semana ou duas semanas do nosso campeonato nacional. E, olhando para aquilo que o estudo aponta, em termos de época chuvosa, significa que, em janeiro, se calhar, teríamos apenas duas semanas para o campeonato. Se calhar, em fevereiro, também teríamos apenas duas semanas para realizar o campeonato, tendo em conta aquilo que é a época chuvosa. Então, terminaríamos o nosso campeonato, se calhar, no mês de junho, ou na primeira semana de julho. Portanto, isto não é uma utopia. É olhar para o calendário, olhar para as 26 semanas, que são necessárias. Então, caberá uma decisão, se, de fato, valerá a pena iniciarmos um campeonato que depois vai propeter a época de 2021. Eu referi que qualquer decisão será tomada pela Assembleia Geral da Federação Moçambiqueana de Futebol, a ser convocada para análise da probabilidade de mudança de época no futebol nacional. O treinador português, que já esteve ao serviço do Costa do Sol e do Ferroviário de Maputo, Nelson de Santos, diz que o futebol moçambiqueano sairá a ganhar, caso opte pela mudança de época, assemelhando-a à época que é observada na Europa. Bom, por acaso, estive a opinião de ouvir o Mr. Salvador falar. É o melhor que nós, a pessoa experiente, conhece perfeitamente o campeonato e todas as limitações que existem. É a pessoa mais indicada, talvez, para responder e respondeu. Concordo plenamente que qualquer decisão que a gente tome ou que as pessoas responsáveis tome tem vantagem e tem desvantagens, mas acredito que a mudança do calendário competitivo seria muito benéfico para quem está na seleção, para quem está a competir, porque existe sempre o problema das paragens, das viagens. Os jogadores que vêm representar a seleção muitas vezes aqui na Europa, os clubes, por vezes, ficam um bocadinho desfalcados. O ritmo competitivo poderá também não ser o mesmo, tendo em conta que, quando estamos no período competitivo, pré-competitivo aqui em Sabico, estamos a meio, praticamente, também na época, na Europa e, se quer, queres, quer não, cria algumas dificuldades, principalmente para os treinadores, quando estão a preparar alguns jogos e algumas competições. Por isso, depois temos o problema também da situação climatérica, é verdade, porque tem o período de muito calor, muito sol, de chuvas, mas acredito que a mudança do calendário competitivo seria muito benéfico para o Moçambola e para todos os intervenientes do Moçambola. Nós, neste momento, temos que garantir a segurança dos atletas, dos treinadores, dos diretores, todos os envolvidos na atividade. Depois, é a mudança de paradigma, porque nós estávamos habituados em Moçambola a ter o período de férias ou o período transitório entre novembro e janeiro e era adaptá-nos rapidamente a mudança desse período. Preparando, na altura de verão em Portugal, em Portugal e Europa, temos o período mais ou menos pré-competitivo. Aí, se calhar, já era benéfico. Eu lembro perfeitamente quando estive no Ferroviário, quando estive no Costa Sol, quando estávamos no período pré-competitivo, tinha sugerido, vimos a Portugal, fazemos uma pré-época, entre sete e dez dias, mais ou menos. Só que as pessoas questionavam-se, ao ministro, nós vamos a Portugal, vamos apanhar a altura de invernos, chuvas, e em Moçambique nós nunca temos essas temperaturas. O que é verdade, o que as pessoas diziam, era correto. Nós, se viéssemos um período de ter competitivo a Portugal e a janeiro, iríamos apanhar muito frio, muita chuva, mau tempo e, e, dificilmente, iríamos apanhar esse tipo de temperatura em Moçambique. Por isso, como também já foi mencionado por uma pessoa no grupo, todos nós estamos com fome de futebol, todos nós queremos rápidamente para a competição, aos treinos, e o futebol é uma modalidade que tem que ser jogada ao calor, à chuva, com o vento e é verdade que o país não tem todas as condições e algumas infraestruturas para se poder realizar alguns jogos. Eu lembro perfeitamente que houve alguns jogos que eu competi, o escoamento da água não permitiu que o jogo se realizasse, entre outras, provavelmente se pudéssemos realizar os jogos ao final do dia ou à noite seria uma solução para podermos realizar os jogos num período de muito calor, entre outras situações. É verdade que tinha que haver um investimento por parte das infraestruturas, mas é uma situação que as pessoas responsáveis estão a apontar, estão a estudar, porque, do meu ponto de vista, acho que era bastante penéfico a alteração do campeonato, mesmo para quando o campeonato finalizasse em Moçambique, a transição dos próprios jogadores para quem trabalha em Moçambique, a ideia, existe bastante qualidade, a ideia é a transição do jogador do Moçambola, por exemplo, para o campeonato português, seja muito mais fácil, porque requer sempre uma adaptação e a transição entre o campeonato finalizado, por exemplo, em maio, ter o período de férias, é sempre importante para quem compete durante 10 ou 11 meses, ter um período de transição e de transição, isto é, um período de recuperação, muitas vezes o jogador, eu lembro perfeitamente que estive a falar com o Camo Camo recentemente e o Camo Camo tinha me dito que não tinha férias há cerca de 12 meses, 15 meses, mais ou menos, porque estava a competir de seguida no Moçambolo, dois Moçambolos, depois de partidão veio para Portugal e o corpo não teve tempo para recuperar. Eu perguntei-lhe porque, entretanto, eu como acompanhado e estava no Campeonato de São Paulo e competi contra o Vitória de Estúbal, equipa treinada neste momento pelo Chiquinho Conde e tem alguns jogadores moçambicanos, ele dizia que estava numa fase que estava muito fatigado porque não teve período de transição por educação e isto pode também não ser um fator benéfico para alguns atletas que provém do Campeonato Moçambicano. Por isso, para concluir e não me prolongar muito mais, sou muito apologista pela experiência e pelo conhecimento do Campeonato que estive em Moçambique, nos anos que eu vi, acho que era bastante aproveitar-se que era esta oportunidade para adaptar-nos ao modelo europeu e estamos mais próximos de um modelo mais profissional, um modelo mais competitivo e um modelo que não prejudica os treinadores, os atletas. O projeto de desenvolvimento FIFA Forward 2.0 permite que a Federação Moçambicana de Futebol possa fazer o pagamento de salários ao seu pessoal administrativo, segundo indica este projeto. A Federação Moçambicana de Futebol, no entanto, diz que vai usar estes fundos cerca de 500 mil dólares americanos para o pagamento de despesas correntes. Desde 2016 que a Federação Moçambicana de Futebol tem recorrido aos fundos do programa Forward 2.0 da FIFA destinado ao apoio ao desenvolvimento da modalidade através da canalização de 1 milhão de dólares cerca de 65 milhões de meticais dividido em duas tranches iguais de 500 mil dólares americanos cerca de 32,5 milhões de meticais. Dados apurados pelo lance MZ indicam que anualmente a FMF vinha canalizando cerca de 12% deste valor para o pagamento de salários dos seus funcionários permanentes. Ou seja, do valor global perto de 120 mil dólares cerca de 7 milhões e 800 mil meticais são aplicados no pagamento de parte dos salários dos funcionários da instituição federativa tal como permite o regulamento de utilização de fundos integrados no projeto Forward 2.0. Na documentação do programa Forward 2.0 que o lance MZ teve acesso a FIFA faz saber que em relação aos custos operacionais de 500 mil dólares americanos serão pagos em janeiro de cada ano para cobrir os custos operacionais contínuos da associação membro incluindo os custos para governança estrutura e administração seleções nacionais competições domésticas pessoal administrativo e técnico permanente gestão financeira custos com auditorias site e outras plataformas de comunicação formação dos principais grupos de interesse do futebol representantes corpo técnico e voluntários na documentação que temos vindo a citar o organismo máximo de futebol mundial faz saber ainda que outros 500 mil dólares serão pagos em julho de cada ano desde que a associação membro cumpra com os seguintes critérios organização de competições masculinas campeonato liga ou taça ou seja competições regulares em todo o país disputadas da seguinte forma 1. por um período de pelo menos seis meses 2. envolvendo pelo menos dez equipas 3. com pelo menos 90 partidas disputadas organização de competições femininas campeonato liga ou taça ou seja competições regulares em todo o país disputadas da seguinte forma 1. por um período de pelo menos seis meses 2. envolvendo pelo menos dez equipas 3. com pelo menos 90 partidas disputadas tem uma seleção A masculina ativa que jogou pelo menos quatro partidas oficiais ou amigáveis em um ano relevante entretanto o órgão federativo moçambicano salienta que o montante é para suprir as despesas correntes da FMF e é a partir dos fundos que a FMF desenvolve e financia todas as suas atividades correntes anuais como por exemplo as operações ligadas às seleções nacionais competições programas de desenvolvimento cursos entre outros A ideia de construção de um campo único entre o desportivo macuto e o machaquén continua a ganhar corpo é nesse sentido que o grupo AFRI manifestou disponibilidade de participar neste projeto no entanto o jornalista moçambicano Ruelder de Lás chama a atenção que esta decisão caberá aos sócios das duas coletividades O projeto de construção de campo conjunto entre o clube de esportes da Machaquén e o grupo desportivo do Maputo começa a ganhar corpo Após a visita às duas coletividades o secretário de Estado do Desporto Gilberto Mendes reuniu-se com as direções das duas coletividades para aferir da disponibilidade das mesmas em abraçar a iniciativa Tanto o Machaquén como o desportivo do Maputo mostraram interesse em participar na iniciativa que dependerá da intervenção de investidores nomeadamente do Grupo Afrin que tem um pendente por resolver em relação ao campo dos tricolores e o Premier Grupo Mica atual proprietário do antigo campo dos alvinegros o Paulino Santos O Machaquén e os esportivos estão localizados numa zona muito, mas muito apressiva na cidade do Maputo Esse é o primeiro ponto positivo É preciso buscar consensos internamente ou pelo menos para que o processo passe sem nenhum problema para que se consiga fazer algo que tanto o Machaquén como o desportivo beneficio Isso se for bem explicado a cada um dos sócios vamos perceber que afinal é possível com a construção do campo e outras infraestruturas o Machaquén e o desportivo podem ser beneficiados Quem acha que se no campo construísse um hotel de 5 estrelas ou de 4 estrelas os primeiros dois andares de cada hotel um ou dois hotéis escritórios para o Machaquén e para o desportivo Centro de Estágio Onde é que os atletas vão hospedar se ficar claro que as pessoas pedem ali quando jogam não é bom para os clubes é claramente o aluguer de outras lojas que estarão ali perto são benefícios para qualquer um dos clubes ou pelo menos para a gestão que estarem ali Portanto eu vejo isso de forma muito positiva naturalmente como adepto Machaquén ia colocar muitas questões mas é preciso que de facto eu e outros colegas adeptos olhem para a necessidade do clube sair do marasmo que se encontra e o clube e o clube também se desprender de muitas situações em que eles se sacrificaram olha é só 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 o fulano A, B ou C que tem uma ideia mais clara não é por aí não é por aí e quando o desportivo desceu de divisão em 2008 ou 2009 já não tenho como é que foi houve um alerta claro vai acontecer isto com Machaquén e apenas demorou chegar não estamos como estamos então mas é preciso de facto que os clubes os dois nesse caso olhem para este projeto como uma tábua enorme de salvação para qualquer dos dois olha Rui começa por campo de futebol e pode ir por campo de basquetebol também ainda na semana passada o secretário de estado reuniu-se com o grupo AFRIM que mostrou-se interessado em tomar parte do projeto Rui Helder Guilás chamou atenção em relação à intervenção do estado neste projeto de clubes mas nós já estamos a incorrer em vários aspectos estamos a incorrer num procedente muito mau porque amanhã o Cerro de Arda Beira ou a União Despertiva de Som o Cerro Verde e a União Despertiva vão ter problemas com a infraestrutura mas o estado vai ter que intervir então eu acho que o estado isso é a minha opinião pessoal o estado deve fazer o papel de regulador quando o estado intervém na vida de coletividades esportivas não de associações ou de federações já está na minha opinião a ir um bocadinho além daquilo que são as suas competências é preciso o estado em tanto que tal saiba demarcar-se disso saiba ter um papel de mediador sim mas a mediação do estado tem de ter balizas muito claras como lei do Senado essas oportunidades que são criadas mas o assunto do desportivo do Machacana de qualquer outra coletividade é única ou devia ser única exclusiva dos clubes agora nós temos sabido que infelizmente não fazemos assim e isso que a gente pode não estar a ver tem os seus impactos se nós formos a ver como é que são realizadas as nossas provas nacionais nós vamos ver que não são provas vendáveis comercialmente então nós temos que desprender um bocadinho o estado tem que cuidar da educação tem que cuidar da fome tem que cuidar da saúde das pessoas o desporto tem que ser feito por aqueles que estão tem aptidões para fazer mas eu acho que quem tem que resolver este assunto o estado pode mediar quem tem que resolver este assunto é o machacan e o desportivo e o machacan e o desportivo tem que criar condições para que parceiros entrem e se sintam confortáveis para tal esta semana caberá a vez do secretário de estado manter encontro com os responsáveis do premier grupo mica para aferir do seu interesse em investir neste projeto que pode culminar com a construção de um campo de futebol e várias infraestruturas para serem usadas pelo ramo imobiliário o desportivo de Maputo pretende requalificar a área onde pretendia erguer o seu novo complexo desportivo isto no distrito de Marroquen concretamente em Bobol o grupo desportivo Maputo está já a pensar em requalificar o seu espaço de Bobol no distrito de Marroquen onde a anterior direção Alvinegra pretendia erguer infraestruturas para o novo complexo desportivo do clube o espaço em Bobol foi adquirido com fundos provenientes da venda do campo Paulinho Santos Gil um momento tratado como sendo campo do desportivo Maputo isto há 12 anos neste novo espaço já haviam iniciado obras tendo a direção de Michel Grispos começado por colocar relva e algumas benfeitorias que culminariam com a edificação do complexo desportivo esta iniciativa foi abandonada pelas direções de Danilo Correa e Inácio Bernardo que agora pretende requalificar o espaço ao campo de Bobol nós inclusive eu a semana passada tivemos encontro com o administrador da Marroquen a nossa ideia de Bobol conforme eu vos disse é requalificar o Bobol e ver a perspectiva de nós dimensionarmos um outro espaço mais próximo e com maiores dimensões para podermos fazer nosso futuro campo Bobol existe é um polo de desenvolvimento com a parceria da administração de Marroquen mas na realidade nós gostaríamos de olhar de uma outra forma temos um outro espaço e esta perspectiva que nos trazem hoje vai fazer com que a gente ponha as coisas em cima da mesa e possamos balançar as diferentes oportunidades a ideia de requalificação foi avançada à margem da visita do secretário de Estado do Desporto Gilberto Mendes que reiterou a iniciativa de unir o desportivo Maputo e Machacan na construção de um campo de futebol conjunto E é tudo quanto tinha nos levado para si nesta edição do Magazine Lance MZ recordar a si que deve cumprir com todas as medidas de prevenção da pandemia Covid-19 fique em casa caso não tenha algo importantíssimo de tudo fazer fora dela use a máscara sempre que estiver no local público até a próxima Tchau 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 Obrigado.